aí galera como o pessoal pediu aí pra fazer os filtros sonhos desde o comecinho da preparação do do fio eu tenho aqui os modelinhos tá eu vou mostrar pra vocês eu faço assim eu junto as pontas juntas pontas vai ficar sempre uma embaixo mencinho vou colocando durex pode colocar qualquer fita eu coloco durex porque o que eu tenho em casa coloco durex e aí ele vai ficando assim e vai ficando por cima por baixo aqui fica assim redondinho isso aqui é fio fio de luz qualquer fio eu tenho esses aqui esses arcos de madeira também é bem bom é perfeito para o filtro de sonhos é um arco larguinha acho que tem um pouco mais de um dedo mas um pouco mais de um dedo é perfeito para fazer o filtro de sonhos tem também assim ó fio fio de antena que vai fora ó fio de antena assim que vai fora a gente guarda porque mais tarde vai ser o outro filtro dos sonhos e é sempre o mesmo esquema um em cima um embaixo assim ó vai ficar um em cima e um embaixo para ficar bem parelinho e vem colocando a fita durex vem colocando a fitinha para grudar tem também a mangueirinha que a galera bota fora não se bota fora se guarda se recicla mangueirinha depois mais tarde vai virar um filtro dos sonhos também uma uma ponta em cima uma ponta embaixo e é isso aí vamos próximo passo e aí e aí e aí